Olá Brasil, tudo bem? Sou o Cristiano Neves. Essa música eu ofereço para todas as ciganas e os ciganos de todo o Brasil, inclusive de Irecê, Irecê Bahia, Jacobina e região. Vamos lá? Cristiano Neves, pra você! Filho, você sabe o quanto eu amo você. Sei que sou muito ranzinza e falo demais. Sei que conselho de pai às vezes machuca e deixa a cabeça do filho maluca, mas o que eu não quero é ver você sofrer. Filho, eu nunca te esqueço, nem um só segundo, com muito amor me pusemos no mundo, pra te dar carinho e cuidar de você. Filho, você é o sonho, que a vida inteira eu sonhei. Você é a graça divina, que nesta vida alcancei. Por você dou minha vida, de você não abro mão. Você é a grande magia, que alegra o meu coração. Se você sai pelas ruas, eu me preocupo. Enquanto você não chega, eu não posso dormir. Nunca parei pra pensar que pudesse crescer. Você continua o meu lindo bebê, filho nunca cresce diante dos pais. Preste atenção no que eu digo, tente me entender. Enquanto eu puder nesse mundo viver, estarei do seu lado, te amo demais. Filho, você é o sonho, que a vida inteira eu sonhei. Você é a graça divina, que nesta vida alcancei. Por você dou minha vida, de você não abro mão. Você é a grande magia, que alegra o meu coração. Você é a grande magia, que alegra o meu coração. E aí